O primeiro sarau cultural do Rotaract Clube de Paranaguá do Silvio, evento este que está sendo realizado aqui na Casa de Cultura, Casa Brasília e Tiberê. E hoje nós temos uma programação muito extensa, várias atividades e uma programação bem diversificada para essa tarde agradável de sábado. Então quero, antes de mais nada, agradecer a todos pela presença, que tiraram o tempinho do seu sábado para vir compartilhar a cultura, a arte aqui na nossa cidade. Então, todos os artistas que vão passar por aqui hoje são os artistas parnambuais. E é esse um dos objetivos do evento, do projeto do Sarau Cultural. É promover e dar a oportunidade aos artistas locais, aos artistas aqui de Paranaguá, que muitas vezes não tem aquela oportunidade de mostrar o seu trabalho. E esse é o objetivo. Então, que todos tenham um bom evento e vamos aproveitar e apreciar o que a gente tem de melhor aqui em Paranaguá. Todos que estão aqui fizeram um check-in ali.